Oi gente, vídeo de hoje é um vídeo que eu já fiz aqui no canal e vocês me pediram a segunda parte que são produtinhos que eu sou viciada, aqueles produtos que eu amo, que eu compraria de novo e que eu super indico então se você quer saber quais são os próximos 5 produtos, deixa seu like, se inscreve aqui e bora conferir já tem a parte 1 aí com alguns produtos que eu indiquei, vou deixar o link do vídeo aqui pra vocês conferirem e hoje eu trouxe mais 5 produtos, vou começar com um produto que aí é pra cuidado de pele que eu tô usando faz um tempinho aí e já tô assim apaixonada, acho que vai ficar pra minha vida que é esse protetor aqui, uniforme mate ó, que é da Garnier, esse daqui é a embalagem menor, eu já tenho a embalagem maior ele é um protetor 30 né, que lógico que se você for se expor ao sol você precisa de um outro protetor porque ele é fraco mas ele uniformiza a pele, ele vai deixando a pele mais assim uniformizada conforme você vai usando ele tem um efeito sequinho, mas nada de deixar ressecado e gente, ele tem efeito de 12 horas então eu sinto a minha pele mais sequinha durante todo o dia, principalmente no calor então indico muito, é um produto assim que eu tô apaixonada, vende em farmácia, então vocês encontram super fácil fica a dica aí pra quem gosta e ele controla a oleosidade, caso você tenha a pele um pouquinho oleosa eu acredito que ele segure mais a oleosidade, a minha pele aqui em Ribeirão que às vezes tá muito quente eu gostei bastante porque eu não tenho a pele oleosa, mas com o calor acaba ficando mais brilhante e tal e eu achei que ele segura bem, então fica de lado eu separei o lip tint, esse daqui é o da Larissa Manoela, eu tô usando na cor Encanto ó, o meu já tá até acabando, mas na verdade eu não tenho uma preferência por lip tint, tá eu gosto muito desse, eu gosto muito do da Bruna Tavares, o da Dailo tem várias marcas aí, mas é o fato do lip tint, tá gente então assim, qualquer marca que eu já usei aí, Dalla, eu gostei muito e eu gosto do efeito dele porque ele dura bastante nos lábios, uso como blush também, super recomendo é um produto assim, que foi uma invenção maravilhosa, gente, pro dia a dia é perfeito eu sou de quando, por exemplo, se eu vou numa academia ou se eu vou num lugar só pra sair ali eu já passo pra dar aquela corzinha e não ficar com aquela cara de morta, sabe e no... de blush na praia, gente, ele é um arraso, porque não sai fácil tem uma duração muito boa, olha, todos os lip tints o da Bruna Tavares também, eu sinto que ele hidrata os lábios então fica a dica pra vocês, é um produto que eu sou viciadíssima, é lip tint tem três produtos aqui, gente, que são de pele, tá na parte de maquiagem que eu vou mostrar pra vocês o primeiro que eu amo e, tipo, não sei se vai acabar, mas se acabar eu conto de novo é o Soft and Gentle, que é um iluminador da Mantle, da MAC que é um iluminador aí muito conhecido é um produto, gente, que eu gosto muito ele tem um tom assim, ó, meio champanhe que eu acho perfeito, que dá pra usar tanto de dia quanto à noite vai da quantidade que você passa e, assim, é um produto que a cor dele, eu sou apaixonadíssima por ele acho que ele dá um glow bonito na pele ele deixa a pele, assim, com cara de rica, sabe então é um produto que eu sou super viciada há anos que vocês sabem que isso daqui existe faz muito tempo, né outro produto que eu fiquei viciada há um tempo atrás foi esse pó aqui da Payot, da Boca Rosa nessa maquiagem eu usei ele esse daqui é o pó facial mármore 1 eu gosto muito de aplicar aqui pra selar abaixo dos olhos, sabe por cima do corretivo e tal gente, eu não sinto que ele marca as linhas ele deixa super suave e faz com que a maquiagem dure, assim, horrores é aquele produto que eu sou viciada e o dia que acabar, com certeza, vou comprar outro ele é bem grande, gente, ó, a embalagem, então dura muito mas fica a dica pra vocês, porque esse pó, assim, me surpreendeu eu usei já outros importados e eu confesso que ele, assim, ó, tá o meu queridinho, é vício total, tá? e o último produto que eu sou viciadíssima, gente, eu fiquei apaixonada na verdade, mais uma vez, ela aqui, Boca Rosa que são esses produtos aqui eu gostei muito dessa paletinha na verdade eu tenho as paletas dela que são três blushes, três contornos e três iluminadores mas essa daqui foi uma edição limitada que ela fez, que veio com as três cores aqui, ó um blush, um iluminador e um contorno achei legal porque fica mais prático mas na verdade, gente, são produtos que eu vou comprar de novo a hora que acabar, porque a qualidade deles é muito boa não sei se eu vou encontrar essa paletinha aqui com os três, porque é uma edição limitada mas mesmo as paletinhas que vêm tudo separado tipo três blushes, três contornos e três iluminadores são super legais e tem uma pigmentação incrível então se não tiver essa opção, com certeza eu compro o produto separado, aí as paletinhas separadas mas a qualidade dos produtos da Boca Rosa me surpreenderam, assim, horrores, gente é muito bom, muito pigmentado a duração é incrível então fica a dica esses foram os cinco produtos que eu estou viciada aí vocês já viram a parte 1, essa é a parte 2 se quiserem que eu traga mais porque tem muito mais produto aí que eu sou viciada deixa aqui nos comentários também se você gostou desse tema aí deixa seu like, se inscreve aqui no canal e um super beijo até o próximo vídeo tchau